Repare-se! FUJÃO! Koku, deixa ele comigo, não percam tempo e façam logo a fusão! Valeu, Pekuha! Vamos, Vegeta! Vamos logo! Descobri um segredo que vai me ajudar a detê-lo. E nem pense que vou deixá-lo passar. Você é um desgraçado! Ai-há! Uuuuh! Não! Ah! Não! Conseguiram! Hã! Uhul! Esse é o que do meu Pai! E também do meu Pai! Ah! Vamos! Ai-hã! Vai, Gohan! Vou me vingar do que esse monstro fez com você! Eu não sou Goku nem Vegeta! Meu dever é acabar com você! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah!